Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é que está aqui hoje, é um momento. Eu não sei como explicar. Eu não tenho a palavra para descrever. Você pode sentir a energia. Nós estamos prontos para rolar. Nós estamos prontos para ir. Para nós poderes virar e pegar nossos recursos e nossos talentos e nosso intelecto. Isso é priceless. Você não pode colocar um preço em isso. Uma coisa que eu posso mostrar para você, meu alma mater, é que eles vão nos sentir. Eu estou muito ansioso sobre o que o futuro for esta organização, para nossa alma mater e para nossa naciona. Eu estou muito ansioso.